Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começar mais um vlog, né gente? Parece que tô sumida dos vlogs, né? Mas eu vou começar mais um vlog pra vocês agora à noite. Hoje é quinta-feira. Se inscreve no canal aí, vai se inscrever. Estamos 1,5 mil inscritos. E deixa o like, me segue nas redes sociais, no Instagram, que é casando aos 19, com dois S. Que no Facebook, que é Rafaela José Araújo. Sempre eu coloco aí, é Rafaela José Araújo. Mas não é, gente. É que saiu errado a hora de eu escrever. É que eu vou falar... Ah, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por favorzinho, só por favorzinho, vocês tiram o anúncio pra mim. Até o final, gente, pra me ajudar. Vocês vão me ajudar muito. Mas se vocês se irritarem muito com isso, vocês podem pular que não tem problema nenhum. E se inscreve no canal Duda Ferreira e mamãe e eu, gente. Vou gravar a meia-noite aqui pra vocês. Eu não sei se vou gravar até amanhã, que eu não sei. Gente, tá mais ou menos frio. Não tá aquele friozão, né? Mas resolvi lavar a roupa agora. Vou fazer janta. O que mais? Tô batendo... Ó, vamos lá. Ó. Ai, gente. Ó, tô lavando as roupas. E aqui os panos de prato... Nossa, gente, o céu. Ó que fuma. Os panos de prato. Tão aqui batendo. Aí a água tá caindo ali. Eu tenho que... Tampar aqui. Não, gente, é escuro, né? Tampando aqui. Ai, gente. Vou gravar pra cá. E essas roupas... Essa aqui é essa aqui da lua que eu peguei em traçada do meu esposo. Que a minha já furou de novo, ó, gente. Que ela lá pra vocês e vocês. É isso. Essas roupas pra me lavar, muita coisa. Aí a minha esposa foi na outra cidade e ele trouxe leite. Vou mostrar pra vocês, ó. Leite. E tem mais lá. Tem tamanho ali do que eu mostro. Ó. Bastante óleo de troste, ó. Óleo, óleo, óleo. Na verdade, a minha história é de dentro. E... Camonho, gente, ó. Camonho. Aqui. E vou deixar com quem é tamanho, né? E a minha esposa comprou esse com Maria, ó. Aqui, tá? Lintinha. Gente, a Maria tá vendo o desenho. Aí eu tirei... Olha, gente. Estão precisando de ela pra lá fora, né? A fronha dele pra lavar. Tirei ele dali. Tirei a minha. Gente, infelizmente, vamos ter que retirar essa cama daqui, tá bom? Na verdade, a cama tá quebrada, né? Mas o colchão... Vamos tirar daqui daqui. Não sei se desistir ainda. Aí, dependendo do que for... Que fomos... Que iremos fazer. Viemos aqui contar pra vocês, tá? Mas não sabemos. Aí, conforme eu vou ao vidro do jantar, vou fazer uma camozinha, pitar uma absteca de boi, eu venho aqui e mostro pra vocês. E vou limpando a casa. Acho que eu vou pôr um pano na casa. Com certeza, né? E não é da pouco. Eu conto a história desse colchão. Por que que eu vou tirar ele daqui, gente? Gente, vou pôr essa luva na mão. Eu vou mandar um abraço pra minha irmã, falar pra minha mãe vir comer pamonha... É, pamonha aqui em casa. Eu ia falar outra coisa. Pamonha, né? Ó. Gente, eu peguei esse sabão de soda. Eu amo sabão de soda, gente. Isso aqui é caseiro. Soda e álcool. Eu amo. Então, pra passar nos pão de prato que tá ali e nas roupas também pra desinfetar. Opa. Meninas, olha o perfume novo que eu comprei. Que lindo, dá capricho, ó. Ó. Ele é assim, né? E a caixinha é assim. Maravilhoso. Perfume novo. Vou mostrar uma botinha. Presentinho novo com a Maria e eu também. Deu meu irmão pra vocês. Ele é um delícia, gente. Tem que ver. Que maravilhosidade. O que que eu ia falar pra vocês? Ah, é isso, gente. Eu já volto. Ó, tô com a luva na mão. Pra mostrar mais coisinhas pra vocês. É, botinha da Maria. Coisa mais linda. Que ela ganhou da tia dela. Vocês vão amar. Vocês vão achar muito fofo. Nossa, que sujeiro. Eu vou colocar na câmera na frente do sujeiro. Como que vocês vão ver, né? Ó, gente. Essa é linda botinha mais fofa. Ah, que tem um sujeirinho aqui. Ó, que fofura. É um botinha que minha irmã tinha comprado. Outra, outra tava, né? Com defeitinho daí e trocou por essa. Ah, que linda. Presentinho da tia, ó. Coisa mais linda, gente. Não sei se tá fazendo aquele barulhinho, hein, ó. Mas vou ver. Se tiver feito, vou gravar de novo, tá? É linda, né? Vocês gostaram? Meninas, vou jogar o lixo do banheiro. Vou gravando tudo pra vocês. Vou organizar aqui pro esposo. Ai, né? Ele é super, né? Daí ele deixa meio... De jeito que eu não gosto. Então, ó. Tirar o lixo do banheiro. Ó, vou arrumar isso. Colocar lá fora esse tapete. Essa marca que vocês tão vendo aqui não é sujeiro. É molhado. O tapete tá limpinho. Vou organizar o banheiro que eu falo em tudo enrolado. E já volto pra mostrar pra vocês. Gente, fica aí, tá? Ó, eu vou tirar o lixo do banheiro. Eu vou deixar ali. Vira aqui pra mim. A hora que o meu esposo chegar, ele já joga lá fora. Se eu quiser. Tem que jogar, né, Zé? Porque a fralda de criança enche o lixo muito rápido. Aí eu vou mostrar pra vocês. Meu esposo trouxe frango, trouxe peteco de boi, trouxe bastante coisinhas. Mas você vai mostrar, né, gente? Daí, ó. Vou colocando... Coloquei o lixo ali. Aqui eu vou levar lá fora. Olha. Lá fora. Eu deixo aqui no cantinho, ó. Pronto isso. Aí tá batendo ali. Aqui eu vou desligar. Ó. Gente, eu uso desse ovo, né, pra lavar roupa. Vocês me perguntam. E o pano tá enxagadinho aqui, o pano de prato. Eu enxago ele separado, né, gente? E... Eu vou... Ai, eu vou tudo machucado, gente. Entrago na minha luva. Não posso tampar o áudio. Eu vou... Dar uma... Ah, vou pegar o pano. Se você pegar o pano, por favor. Vou pegar o pano aqui. Gente, meu nariz tá escorrendo. Mas, gente, quem nunca, gente... Gente, você se gosta da garganta, fazendo aquele barulho? Eu sou do seu dedeco. Se você fizer assim, ó. Deixa o like aí. Comenta aí. Mas eu acho que eu vou... Vou lavando aqui. Pegar a esponjinha. Vou dar uma olhadinha, né, gente? Só vou lavar assim, gente. Porque hoje eu já lavei essa pia. Não sei se com que boa foi. Passei álcool, não lembro. Mas todo dia eu passo. Tá amanhã cedo? Eu já faço assim. Já passo álcool tudo. Ou não sei. Se resolver, eu passo agora, gente. Mas... É que eu tenho que fazer a janta ainda. Então... Né? Complicado. Tá? Tudo no mesmo dia não dá. Na mesma hora, né? Aí eu passo essa esponjinha, né? E aqui agora eu vou enxugar. Pra enxugar, né? Aí eu vou organizando aqui. Acho que eu não sei se eu mostro pra vocês. Ah, eu deixei a câmera ali. Não sei se eu mostro pra vocês. Meninas, como canso, né? Eu já arrumei a câmera. Se der uma arrumada básica, né? Mas mais tarde a gente já vai dormir. Já é de noite, né? Tô lavando roupa de noite. E... Vou mostrar pra vocês. A Maria tá aqui, gente. Pulando, ó. Ela ficou assim, ó. Ela sorveceira. Ficou tudo cheirosinho. Maravilhoso. Gente, é maravilhoso você dormir num ambiente limpo, né? Ah, tem coisa melhor. Aí eu não vejo a hora de tirar essa cama daqui. Que vai ficar um espaço. Nem sei o que eu vou fazer aqui. Minha roupa tá lá batendo. Depois eu vou começar a fazer janta. Ó, só vou enxugar as roupas. Enxugar a máquina. E deixar pra... Pra acender roupa só amanhã. Deve deixar de molho, namaciante. Amanhã eu vou. Entre fogos. E... Eu acho, né, gente? Tô pensando aqui. Mas se eu mudar de ideia, eu venho e falo pra vocês, tá? E já que a gente volta. Um beijinho. E essas panas já tão rir, né? Tá delícia. Hum! Hum! Tô descabelada. Como se... E... Eu vou... Me deixar pra acender a roupa só amanhã. Eu só estendi meus panos de prato. Lá. Vou pro só amanhã. Agora eu vou fazer a janta, ó. Jantinha. Filha, não mexe não, amor. Bisteca de boi. Ai! Ó. Aí eu espontou esse frango. Ó. Bistequinha. Macarrão. E aí, vida! Vou usar esse... Eu não uso... Pronto, natural, né? E é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Olha o que a Maria tá apontando, gente. Cês tão vendo? Cês tão vendo o que que é isso? Ela puxou tudo daqui. Ó a bagunça. Cê tá vendo, né? Ai, gente. Eu vou encerrar o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu já mostrei eu arrumando a cama, o banheiro, a roupa, lavando, essas coisinhas, gente. Foi bem simples o vlog. Mas um super beijo. Amo vocês. Tchau! Tchau!